Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui pra mais um vídeo e hoje vamos falar da Argentina que oferece incentivos fiscais para atrair fábrica aí da Tesla, tá? Mas antes de comentar tudo, detalhes aqui sobre isso pra vocês, peço pra todos deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante que pra gente estamos aí com a meta de crescer cada dia a mais e conto muito com a ajuda de todos, então vamos embora, né? A cidade de Zarate, na Argentina, está buscando sediar uma fábrica da Tesla e está oferecendo benefícios fiscais significativos para tornar isso realidade. Após uma reunião entre o presidente argentino, que é o Javier Milley, e o empresário Elon Musk, nos Estados Unidos, a oferta foi estendida à montadora de carros elétricos. O prefeito de Zarate, que é o Marcos Matzink, fez uma proposta direta para o Musk, prometendo isenção de imposto por 10 anos para qualquer empresa que se instale no distrito para produzir veículos elétricos, autopeças e infraestruturas de recarga. E o prefeito também ressaltou as vantagens da localização e da culinária local, enfatizando o desejo de receber a Tesla na sua cidade, né? A única condição estabelecida foi a contratação de 75% da mão de obra local, então tem que fazer isso, né? Zarate, que abriga duas fábricas de automóveis, que é a da Toyota, a Argentina, operando há 26 anos, e a Mercedes-Benz, que é a Trax e buses, para ônibus e caminhões, em construção e programada para iniciar a produção no início de 2026. Elon Musk e Javier Miller se encontraram recentemente na fábrica da Tesla em Austin, lá em Texas, onde planejam uma visita de Musk à Argentina, prevista para o meio deste ano. Carlos Rukhauf, né? Que é o assessor de Millie, revelou a possibilidade da Tesla instalar uma fábrica para abastecer toda a América Latina, a partir da Argentina, desde que o Congresso aprove a lei de eletromobilidade que está parada há meses. Elon Musk, envolvido com controvérsias aqui no Brasil, anunciou anteriormente a chegada da Starlink à Argentina, visando fornecer serviços de internet via satélite em áreas com pouca cobertura da rede convencional. Apesar da Tesla fabricar o Model Y, o carro mais vendido globalmente desde o ano passado, a empresa ainda não tem uma grande presença na América do Sul. Com apenas uma concessionária oficial lá no Chile e unidades importadas independentemente aí ou em frotas diplomáticas no restante da região. Então, basicamente, a presença é praticamente nula, né? Só tem uma concessionária na América do Sul inteira. Então, realmente seria um grande ponto aí para a Tesla se instaurar aqui na América do Sul, né? Vamos ficar de olho. Seria interessante aqui para o Brasil. Infelizmente, não vai ser aqui no Brasil, devido a todos os problemas que está tendo aí, né? Com o Brasil aí, com o Elon Musk. Então, acredito que a Argentina seria um bom ponto aí para essa instalação, né? Já que não pode ser aqui no Brasil. Enfim, muito obrigado, galera, por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Valeu, falou e até mais. Até mais.